Rendez-vous à Paris, o nosso encontro marcado na capital francesa para conhecer lugares e receitas deliciosas. No episódio de hoje a gente vai aprender a fazer as famosas madeleines e ver a noite cair de cima da Torre Eiffel. Mas antes eu vou passar ali na Patisserie de Rêve, que faz uma das melhores madeleines de Paris. Para me inspirar e para quem não conhece esse bolinho, eu vou mostrar para vocês agora. Patisserie de Rêve. Segundo a história, esse bolinho leva esse nome porque ele foi inventado em 1755, numa ocasião em que o rei Stanislas participou de um banquete. Aí teve um problema que eles não conseguiram ter sobremesa. Uma cozinheira improvisou um bolinho assim de última hora, mas o rei adorou. Aí quando ele foi perguntar qual era o nome daquela sobremesa, não tinha, era só um bolinho simples. Ele perguntou o nome da cozinheira que se chamava Madeleine. E a partir de então, esses bolinhos nesse formato ficaram conhecidos como Madeleine de Comercy, porque eles estavam na cidade de Comercy. Eles são super fáceis de fazer, super bonitinhos e perfeitos para acompanhar um café ou um chá da tarde. A única coisa mais complicada é que para ter esse formato assim de conchinha, precisa ter aquelas forminhas especiais. Mas eu vou mostrar para vocês que não é impossível de fazer, que dá para a gente fazer em casa sem problemas. Madeleine. Eu vou começar a receita preparando a Bernoisette, que é uma manteiga derretida e levemente queimada para liberar todos os aromas, para deixar com cheirinho de caramelo e de amêndoas torradas. Eu tenho aqui 100 gramas de manteiga sem sal. E agora eu vou para o fogão. Eu comecei pela Bernoisette porque ela precisa esfriar. Enquanto ela esfria, a gente continua a receita. Eu vou precisar então de dois ovos e uma gema. Aí eu acrescento 100 gramas de açúcar. E vou mexer tudo muito bem. Até o açúcar dissolver e essa mistura ficar um pouco mais clarinha. Eu vou perfumar as minhas Madeleine com limão siciliano, mas você pode usar qualquer outra coisa. Pode ser baunilha, pode ser até um pouquinho de canela, laranja, fica uma delícia. Então se for usar o limão, coloca meio limão. Esse aqui está bem grandão, então vou usar até um pouquinho menos. E tem que tomar cuidado para não pegar a parte branca. Porque ela é meio amarga e aí não fica bom. Eu tenho aqui 120 gramas de farinha de trigo, onde eu vou acrescentar meia colherzinha de chá de fermento químico e misturar bem. E aí eu coloco essa farinha aos poucos na mistura de ovos com açúcar. Depois que tudo já estiver bem incorporado, eu vou acrescentar agora a berne noisette, que já está fria. Aos pouquinhos. Ai, que cheiro bom! Não sei por que chama berne noisette. Noisette é avelã em francês, mas para mim tem cheiro de caramelo. Devia se chamar berne caramelo. Agora eu preciso levar essa massa por duas horas na geladeira. E esse tempo é bem importante, porque é graças a esse tempo de geladeira que a madeleine vai ficar com aquele bombadinho em cima, que é uma característica desse bolinho. Se a gente fizesse o bolinho aqui agora, ele não vai dar essa bombadinha, então não tem graça. Depois de duas horas na geladeira, agora eu posso colocar a massa nas forminhas de madeleine e levá-las ao forno. Elas ficam tão bonitinhas nesse formato, mas se você não tiver a forminha para madeleine, pode fazer também nas formas para mini cupcake ou mini muffins. Tu rei, fel. Agora que está anoitecendo, eu vou subir lá no alto da Torre Eiffel. Eu gosto mais de subir de escada, porque além de ser quase a metade do preço, nem é tão difícil assim. São 704 degraus, mas é bem mais legal, porque a gente vai vendo mesmo a estrutura da torre, os ferros de perto, então eu recomendo muito mais subir de escada. E eu me despeço de vocês com essa vista incrível. A gente se vê no próximo episódio com mais uma receita e mais um passeio direto daqui de Paris. Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau!